Galera, o cara caiu feião, Nailo, melhoras vai, melhoras. Vem aí quanto aqui em Corinthians vai jogar. Quanto ao Atlético, último jogo da rodada. Está o Robert de volta também, melhorou? Ah mano, mais ou menos, mas dá pra jogar. Se você sentisse, você fala, não joga forçado não, já é. Vai jogar pro Atlético? Não, pro Flamengo, é bom. Flamengo, rapaz. Já sai, isso é bom pra botar seu pé. Isso aqui é preto, mulher. Não, mas é contra o São Paulo, pô. Mas contra o São Paulo, ou o Flamengo tem um jogo. Animal. Tem que botar mais panto no nosso aqui. Eu sei, vou arrumar depois, coloca lá nove. É, espesso só vem sentada com o pai, vai jogar agora, já é. Ô Juiz, pode botar moral no jogo, Juiz. Pode botar moral no jogo. Pode dar a bola na mão do Juiz, por favor, carioca. Não, me calve, me calvei, me calvei. Você deu sorte que não quer, viado, a armação dele é foda. Pisei no óculos do Trovão. Galera, São Paulo versus Flamengo. Agora pra vocês, com o Pires apitando aqui esse jogo. Chamou a responsa no lugar do Fantasmito. Oi, o senhor tá quentito. Pode passar se cumprimentando rapidão. Calma aí, calma aí. Não vai ficar maneiro. Calma aí, calma aí. Puxa aqui, vamos limpar. Vamos tá maneiro. Vai. Calma aí, calma aí. Puxa, chega apertando. Joga igual CR7 com a abraçadeira aqui na mão, pô. Pode ir. Começou o Flamengo de preto hoje. Contra o São Paulo de vermelho. Mano, você aí que é flamenguista, deixa o like. Você que é São Paulino também. Boa sorte pros dois times aí. Flamengo tá buscando a liderança. Eles ganharam o último jogo com a atuação excelente do surfista. E o São Paulo se ganhar. Hein, Carioca? O São Paulo pode ser líder também. Se manter, né? Entre os primeiros ali. São Paulo precisa muito vencer essa partida. Aqui é Fluminense, né? Depois você quer. Acho que é. Porque não tem Fluminense aqui, ó. É o pesadelo chutando a trave. Trovão. Para. Ameaça. Esse jogo, Caleb, pra você se manter ali entre os líderes. Precisa muito dos três pontos São Paulo. Como vocês estão vendo na tabela, o Vasco chegou a nove. Pro São Paulo chegar a nove. Juiz já parou, já deu mão. Já colocou a mão no bolso, mas não tirou nenhum cartão ali, pelo visto. Mão sem intenção. Mas foi mão. Carioca chuta por cima. Riquel, meu pesadelo. Toca pro trovão. Trovão para. Ameaça. Vem com o canetão. Deu o canetão, mas acabou sendo muito forte, o Vasco. Trovão. Domina. Carioca chega. É o pesadelo. Tocou no trovão. Trovão soltou essa tempestade por cima. É só marcar quando fizer gol. É, só marcar os pontos. É, esse aí é o dos pontinhos. O outro lado tem nada a ver, não é isso aí. Com jaca. Olha, lança. O time do Flamengo está completo nessa rodada. Na última rodada o trovão desfalcou o time. Carioca tenta partir para cima do Riquelme. Mas o Riquelme estava tinto. O Kaleb acabou perdendo. Trovão tinta. Lançamento Roberts. O Kélme. Acelera tinta. Surfista. Quase. Surfista está vindo em uma fase boa, galera. Fique de olho nele. Fique de olho. Robert faz um a zero. A estrela do São Paulo. Revelação aí. Menino Robert faz mais um gol no Brasileirinho. Só comemoração tradicional. Robert, domina. Aí o Flamengo vindo para cima. O São Paulo agora chega ali no Vasco. Carioca para. Surfista. Rola. Trovão. Tocou. É um pesadelo que entra chegar. Aí o jogo louco. Passe, Kaleb faz dois a zero para o São Paulo. Muita gente pediu São Paulo no Brasileirinho. Agora eles estão aí. Por enquanto brigando lá. Na parte de cima, galera. Lembrando que os quatro primeiros vão para o Libertadores. E os dois últimos do Brasileirinho vão para a Série B do ano que vem. A Série B que já tem Cruzeiro e Santos. Que caíram na outra edição do Brasileirinho. A gente vai fazer uma Série B com Cruzeiro e Santos. Mas os dois que caíram no Brasileirinho para ver quem vai subir para o Brasileirinho para o Brasileirinho do ano que vem. Tá bem errado. Pesadeiro chuta por cima. Último minuto do primeiro tempo. Trovão. Carioca, Kaleb está na área. Deu um elástico sensacional! Que jogada foi essa magnífica do São Paulo? Carioca, acabou o primeiro tempo também. Não, não, tem mais um pouquinho. Acabou não. Não, tem mais algum segundo aqui. Recomeçou o jogo, o Flamengo começa tomando esse susto, galera. Mais uma vez. Apesar de o Riquelme, toca para trás. Conjac. Provão ginga, para. Acelera. Dá o passo prensado. Calma, 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 calma. Último lance do primeiro tempo. Quando a bosta sair. Surfista para diminuir. Trovão, chuta para fora no momento que acaba. Acabou, acabou o primeiro tempo. Acabou, acabou, cara. Falar aqui com o Carioca. Carioca, você está mais feliz agora no São Paulo? Sim. Por que você saiu do Grêmio? E essa transação conturbada? Foi... É... Problema de salário. Problema de salário. E aqui o surfista. Quais as esperanças do surfista? Segundo tempo. Tentando dar uma boa melhor e conseguir a vitória. E o empate. Então é isso, galera. Falando... Falando assim com dois jogadores. Vou poder igual uma bacia de cachorro, rapaz. Pode ir. Começou o jogo. Trovão. O Flamengo tem que fazer um gol rápido aqui para tentar reagir nesse segundo tempo. Carioca, chuta por cima. Conjaca. Olha. Lança. Bola sobra ali no pé do escudito. Carioca. Para. Acelera, Carioca. Fazendo jogadas... Criativas aqui. Alebre. Carioca, para. Toca. Saiu do Grêmio. Veio para o São Paulo. Na janela de transferência do Brasileirinho. Robins deu o corte do surfista. Rolou. Kaleb. Acelera, mas é o pesadelo. Estava quinto. Na marcação. São Paulo montando um elenco muito forte. Mostrando que vai vir brigar. Com tudo. Trovão. Acelerou. Será? Golaço. Radamel, Trovão, Garcia. Diminui. Para o Flamengo. 3x1. Carioca. Rolou. Galera. Chuta de dedo. Na trave. Escantei, Juiz. Escantei. Juiz dá escanteio aqui. Por favor. O time paulista. Um dos maiores clubes do Brasil. O Jaques Palma para cima. Galera, eu acho que o Flamengo vai tentar brigar pela liberta nesse Brasileirinho. Não sei. De repente, se ele se reforçar o time, né? Kaleb. Kaleb. Olho. Tocou o Robert. Acabou chutando para fora o menino. O casózinho. Não ri não, rapaz. Tocou o Trovão. O artilheiro. Está 3x1. Kaleb. Surfista. Sobrou. Será que o Flamengo vai reagir de novo igual que o Corinthians? Trovão. Surfista está sozinho pedindo. Carioca. Toca. Kaleb. Já devolve tabela rápida de São Paulo. Trovão. Carioca. A bola sai. Trovão já bate rapidinho. Foi um pesadelo. Riquelme. Toca. Kaleb. Robert está na área. Kaleb. Chuta. Não vai dar não, pai. Vamos pegar, cara. Vamos pegar. O Trovão tenta acordar o time do Flamengo. Carioca chuta para fora. É o pesadelo. Chuta prensado. Surfista. A grande estrela do Flamengo caminhando. Esse lance... Era a esperança do Flamengo. Mas ainda tem jogo. Tem... Três minutos ainda para... Jogar. Carioca. Domínio. Para. Sai de dois. Rolou. Escudeiro. São Paulo segurando o jogo. Chama o Robert para jogar. Robert puxa a marcação. Carioca tenta de cabeça, mas... Chute vai para fora. É o pesadelo. Kaleb tocou. Carioca. Robert rolou. Conjaca. Spalma meio que de um jeito diferente ali. É o camisa 10. Robert bate três dedos. Quinta chegar de ladrão. Trovão. Trovão toque e pede de volta. Riquel me lança. Surfista. É o pesadelo. Trovão. A bola não chega nele. O time do Flamengo se desentende aqui na hora do ataque. Mano. Robert de esquerda. Faz mais um gol. O Plankton da quadra. Robert Lewandowski. Isso mesmo. Kaleb. Bocou mais trovão. Bloqueou. Ele não desiste. Bate de esquerda. Escudeiro estava atento para catar. Carioca não conseguiu fazer o gol agora. É o pesadelo. Chega. O Carioca acabou escorregando ali. Não deu falta. Kaleb. Faz mais um. 4 a 1. Já estamos no último minuto aí, galera. Essa vitória de São Paulo, por enquanto. É o pesadelo. Nossa. Quase que ele fez um golaço. É lateral. Surfista. Robert esperto. Chega. Trovão. É o trovão. É um placar difícil de correr atrás, mas nada é impossível. Kaleb. Kaleb. Eu diria do mais agora, ficou difícil para mim, porque o Kaleb fez 6. Kaleb. Eu diria do mais agora, ficou difícil. Vai acabar o jogo. Kaleb. Kaleb. Robis te levando. Kaleb. Último lance do jogo. Kaleb. 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 chapéu, o trovão está cercando, chega firme, o trovão não entende essa falta, acabou, acabou, próximo jogo Juninho, o trovão acabou se irritando ali no fim, não tô irritado não pô, tá de boa, palavra de trovão galera, um dos jogadores mais honestos da história do canal, você vai jogar, você acabou de ralar e eu fiquei sabendo que você tava no hospital lá, os cara é mentiroso pra caralho e tal, na moral, quem é agora, olha o próximo jogo rapidão, o que é, já tá 15 anos, são dois, é o ministro, bota fogo, vamos pijos, quer a pitagem nesse jogo, você vai continuar, o house. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau.